Aí a pergunta que todo mundo vai fazer, para quem está começando, claro, não provedores experientes. Quantos assinantes eu posso pendurar numa RD dessa? Tem dois dependes aí. Depende do número de usuários que você colocou aqui, depende do protocolo que você está usando e depende da quantidade de banda trafegada. Como assim? Se você está usando o protocolo DHCP e só está fazendo o roteamento, ele consome um pouco menos de processamento quando você está usando o PPP-OE. Mas a maioria dos provedores, por questões de segurança, de logística, de autenticação, usa o protocolo PPP-OE nos equipamentos. Então, quando se usa o protocolo PPP-OE, ele consome um pouquinho mais de processador. Significa que vai caber menos gente nesse equipamento.